Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Not Included, nossa base quebrando gelo e aqui embaixo aqui já tá 100%, né? Esse aqui, os de cima aqui também já iniciaram o processo de produção de etanol e ao mesmo tempo de terra poluída pra gente trazer pra cá os cascudos também. Já deve ter algumas ovos já vacilando por aqui, só que eles vão ser automaticamente encaminhados pro lado de cá. Então essa parte aqui agora por enquanto tá meio que pronto, só precisa fazer a retirada aqui. Só que antes disso, teve uma coisa que eu não fiz alteração aqui, né? Que é os canos aqui, né? Esses canos aqui não podem ser radiadores, mesmo eles vindo aqui com o etanol lá de cima, tá vindo a menos 7, esses daqui não podem ser radiadores, então tem que trocar todos esses canos aqui, ó. Porque senão vai ficar soltando temperatura aqui e o objetivo aqui é esfriar, né? Não esquentar mais ainda. Pronto, por enquanto aqui é o suficiente. Depois eu troco os outros que eu não vou usar, por enquanto só tô usando esses dois lados aqui, né? Então, só deixar eles construírem aqui. Agora vamos voltar lá pra retirada do material aqui dos cascudos. É, tem que copiar as configurações disso aqui. Pra cá e pra cá. Pra cá e pra cá. Essas plantas morreram? Plumesquish. Foi aqui? Não, não foi aqui. Onde que tá morrendo? Tem que tá a temperatura aqui. Eita, o que aconteceu aqui? Ô, louco. Pô, deu uma esquentada boa aqui dentro. Mas já esfria de novo. Deixa eu só ver quanto falta de néctar aqui no sistema. Agora já não falta mais tanto assim. O néctar tá subindo a menos 46, ó. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, a menos 41, 42. Que eles tão jogando aqui, ó. Aí a bomba tá colocando dentro do sistema conforme vai passando. Certo. Só deixar rolar ali. Agora vamos levar Esses cascudos. Deixa eu pensar. Vamos trazer essas ovas E esses cascudos, o excedente, tudo pra cá. Vamos criar uma salinha aqui nesse canto, ó. O ideal é que eles ficassem adultos. Eles tão trocando o cano lá e tá morrendo as plumasquish. Esquentou lá dentro. Vou ter que plantar de volta. Não tem problema, não. Todo o material que tá saindo daqui tá vindo pra cá. Vai ter uma foquinha ainda aqui. Chegou água já aqui? Já chegou água já. Aqui não tem temperatura mesmo, né? Tá esfriando, tá esfriando. Olha lá, tá esquentando porque eles tão colocando a rocha ígnea quente. É, eu tenho que jogar isso aqui pra um lugar onde fique inacessível realmente pros duplicantes. Porque vai ter muita ova. E eu não quero que os cascudos morram antes do tempo. Então provavelmente eu vou criar uma sala. É que antes funcionava, né? Deixar os cascudos direto no vapor. Aqui eu vou colocar esmagador de rocha. Não tô sem aço. Tá faltando pra fazer aço. Acho que tá faltando cal mesmo, né? É. Mas isso a gente já tá trabalhando já. Vocês já terminaram de trocar todos os canos pra eu plantar de volta. Ainda não. Olha aí, arregaço. Ó, o trigo das neves já... Já vingou. Os que eles não plantaram, tá? É porque as sementes não estão disponíveis pra plantar. Essas daqui tava jogada no chão em algum lugar. Essas daqui. Por isso que eles conseguiram plantar. Acho que já posso plantar de novo a pluma squash. Acho que agora a temperatura já... Não. Ixi, Mari. Olha aí. Estrago que foi feito aqui. Mas eu acho que é... Bom, acho que aqui tá mais frio, né? É, eu vou plantar nesses andares de cima aqui, então. Ih, ainda tem que trocar os canos aqui. Por isso que ainda tá frio aqui em cima. Deixa eu trocar logo tudo de uma vez, que aí já esquenta tudo. Aí, pronto. Deixa eu pensar uma maneira da gente fazer isso. Eu tenho que fazer ao contrário. É que eu queria que fosse um jeito automático. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer todos pra cá. Trazer todos pra cá. Então, esse trilho aqui vai levar pra cá. Vai entrar aqui. Vai vir linha reta. E vai chegar aqui. E aqui... Vai soltar aqui. É... Na verdade, um pra cima. É, pode ser assim. Pode ser assim. Aí eu vou fechar aqui pra eles não saírem. Ah, já tem o aço já de novo. Deixa eu já fazer aqui o esmagador de rocha de aço antes que eu esqueça. Vamos dar um espacinho nele pra cá. Beleza. Esse aqui alcança o esmagador. Aí aqui, vamos pôr uma portinha que ele possa atravessar de aço. Mais um autocoletor aqui de aço também. Um, dois... Só um só. Só de dois, não. E aqui eu vou ter incubadoras. Deixa eu só tirar esse outro esmagador. Ele já não tá servindo mais pra nada pra mim aqui. Falta de petróleo que já tenho aqui. Opa, agora que eu vi, ó. Já tá cheio de ovo de larva fumegante. Já vai transformar direto em petróleo já pra mim. Não vou precisar nem converter. Isso é muito bom. Aí, deixa eu ver como é que ficou aqui agora. Então, isso aqui não existe mais. E essa ponte tá invertida. Assim. Aí, todo esse material já vai pra lá automaticamente. Eita, pomba madeira. Arregou? Não, pô. Isso aqui produz muita madeira. Não tem como arregar não aí, ó. Tá cheio, tranquilo. Tá perfeito. É muita madeira isso aqui, ó. Certo. Aí, aqui eu vou ter... Sei lá, umas... Esse cara, ele podia ser... Aqui, na verdade, ó. Pra pegar mais espaço. Pode ser aqui, ó. E aqui nós vamos ter... Incubadoras. Uma... Duas... Três... Pode ser. E essas incubadoras vão trabalhar... Com ovas. Não sei por que eu pus essas portas aqui, tá? Porque o ponto de soltura tem que ser isolado. Preciso isolar aqui em cima, ó. Porque as ovas vão ficar aqui no canto. E os que vão nascer aqui nunca vão botar ovas. É isso mesmo. Só precisa isolar aqui em cima. Um bloquinho de malha resolve isso. Incubar já as ovas de pacu. Boa. Pronto. Tá isolada essa área. Deixa eu incubar já as ovas aqui de... Humegante. Cancela. Agora aqui já é a fumegante já. Pode incubar. E aqui estamos sem ponto de soltura, né? Pontinho de soltura. Ó, já colocou lá a fumegante. Já já o Gabriel... Vem dar aquela abraçada no ovo. É a profissão dele, né? É isso que ele faz pra viver. Pra construir isso, garoto. E aqui nós vamos ter larva fumegante. Até um máximo de oito. Conforme vai baixando o nível dos líquidos que tem aqui dentro, né? Esses viveiros aqui vão baixando na altura do dióxido de carbono. Larva fumegante e... Bicho do óleo fumegante. Até um máximo de oito criaturas. Então, terminaram aqui em cima tudo. Deixa eu dar uma espetada nisso aqui pra cá, ó. Assim. Acho que ele já tá configurado, né? Pra... Não, ele tá configurado pra comida. É... Não. Aí. Tello também não. Peraí, tello pode deixar. Que aí vira petróleo lá embaixo. Aí, casca de ovo tá certo. É... Ovo de criatura. E só, né? E só. Construir aqui, que aí a gente já vê funcionando já. Olha lá. Entrega. Casca de ovo, tello. E as ovas. Desceu. Vem pra cá. Esse tello aqui, ele vai esquentando e vai virar... Acho que é 80 graus, né? Que ele vira... Vira petróleo bruto. Eles já entregaram as ovas ali manualmente. Não tem problema. Ó, um dos tello virou petróleo bruto já. Fica disponível aqui. Esse cara consegue acessar. Agora vamos dar eletricidade pra isso aqui tudo. Aqui. E aqui. Aqui nós vamos colocar um coletor carregador de transporte. Que ele vai ficar nesta posição aqui. E ele vai jogar pra cá de volta. Assim. Não que essa aqui seja a forma final aqui da... Da área do vapor, tá? Mas é que eu preciso voltar a ter uma produçãozinha de aço. Deixa eu ver se esfriou de novo lá o... Aí, esfriou. Tá em menos 16 já. Beleza. Dá pra plantar de novo. Menos 16. Aqui tá 12 graus ainda. Vamos dar a secar esse etanol. E plantar de volta. Bom, aqui já tá frio o suficiente, né? Ai, caramba. O etanol já... Já deu aqui, ó. O néctar. Etanol. O néctar já... Já cumpriu o papel dele aqui, ó. Já tá tudo geladinho, ó. Tá indo a menos 48 e voltando a menos 23. E ficou um lugar sem trocar o cano. Vou começar a plantar por aqui por cima agora, então. Tenho 5.180 sementes da árvore de bombom. Vou plantar de novo o pluma squash, que minha comida deu uma baixadinha. Pronto. Os autocoletores vão fazer o serviço, né? Tá cheio de semente. Temperatura corporal tá fora do range. Tá muito fora a temperatura aqui, ó. Tô morrendo de novo. Vou usar umas placas de condução aqui. 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 Aqui e aqui. Assim já dá um alívio. Bom, aqui em cima já vai voltar a nascer. Aqui tem que esperar mesmo. Não tem jeito. Já tá passando já o néctar bem gelado aqui, ó. Só não tá conduzindo a temperatura por falta de massa, né? Pra trocar essa temperatura. Terminar a configuração aqui. Então aqui vai pegar casca. De cascudo. Casco pequeno. Casca de ovo. Acho que é só. E aí conforme esses cascudos forem ficando disponíveis, eles vão sendo trazidos pra cá. Já tá a configuração aqui pra 8. É isso. E você morreu. Lugar errado, hora errada. Ah, o trigo das neves não tá recebendo o toque do agricultor. Tá desligado aqui. Deixa eu ligar aqui de volta. Tá desativado esses daqui. 50%. Já era pra ter nascido, ó. Já era pra ter nascido esse trigo das neves. Voltando pro cascudo. Como é que tá a incubação? Ó, tá chegando mais uma ova. Perfeito. Ó o telo aqui, ó. Que tá aqui no chão, ó. Temperatura dele tá subindo, ó. 70 graus. Quando ele chegar a 80 graus, ele vai virar petróleo e vai cair aqui. Inclusive, como eu tenho muito telo já... Acho que é isso aqui. Fósforo refinado. Como é que isso aqui veio parar aqui? Pra quem não sabe, o fósforo refinado tem que aquecer o fosforito. Até 200 e poucos graus, eu acho. E aí depois tem que resfriar ele. Até 40 graus. E aí ele vai virar o fósforo refinado. Vou começar a tirar esses painéis solares daqui. Isso aqui eu vou cancelar. Eu ia usar aqui, mas não vou mais. Ó o Gabriel, falei que ele gosta, ó. Aí, ó. Aí, ó. A profissão dele, pô. Agora a incubação está em 81%. Então, em um ciclo, já nasce mais três cascudinhos. E aqui as receitas vão ser de casco, de cascudo pra cal. Ilimitado. De casca de ovo pra cal. Ilimitado. De fóssil pra cal. Ilimitado. E tá faltando um. Aqui, ó. Casca de cascudo pequeno pra cal. Eu não lembro, mas foi alterado alguma coisa nos cascudos que eles não estão mais sobrevivendo cinco ciclos. Eu vou testar. Vamos ver se é. Porque na última série que eu joguei, os cascudos não estavam sobrevivendo cinco ciclos dentro do vapor. Deixar de novo pra ver o que acontece. Ó, já começou a quebrar alguma coisa ali, ó. Então, agora as cascas de ovo agora, elas têm endereço fixo, né? É esse trilho aqui, pelo menos por enquanto. Tá acumulando muito petróleo. Já tá entrando aqui, dentro desse reservatório aqui, ó. Vai ser muito difícil tirar essa água daqui. Tá vendo? Ela tá subindo por aqui, por esse cano. Aqui ela tem uma filtragem. Que se for... Se for etanol, ela vai mandar pra cá. Se for mercúrio, ela manda pra cá. E o restante vem pra cima. Só que desse jeito que tá aqui, agora já tá arriscado. Porque já tá chegando petróleo perto. E aí essa água sobe. Vem por aqui. E ela entra nesse sistema aqui, ó. Por que que tá voltando aqui, não? Não pode voltar aqui, não. Porta aqui, pô. Tem que ter uma ponte aqui, né? Essa água potável passa direto mesmo. Que é o restante da água fria que ainda sobrou lá embaixo. Aqui eu tô enchendo esse outro reservatório. A parte da geração do oxigênio, a temperatura baixou bastante. É, eu tô produzindo muita água aqui, tá? Tá ficando realmente muita água disponível aqui. Pra ser retirada pra qualquer lugar que eu precisar. Quanto de areia eu ainda tenho? Deixa eu ficar de olho aqui. Porque meio filtrante é meio complicado no late game. Ah, tenho quase nada, pô. Só 264 toneladas de areia só. E eu preocupado. Ó, já nasceu os pacus, tá? Eles já foram levados. Tá, esses aqui são outros ovos já. Que esse cara aqui já abasteceu, ó. Então ainda sobrou ainda aqui, ó. Quatro ovos de cascudo. O sistema já ficou redondinho já. E aí eles vão ser trazidos pra cá. Tá lá, ó. Ó os pequenininhos. Chegaram a tomar dano de calor, ó. Só que depois que eles forem escovados, eles já se curam. Então aqui eu acho que já chegou no máximo, né, essa sala. Não seis de oito. Dá falta duas. Ué, o que aconteceu aqui? Temperatura? O que? O que aconteceu aqui? O que que tá acontecendo? Ué, o que aconteceu aqui? O que que tá aqui? Por que que tá quebrando esses canos? Não tem nem temperatura pra isso, pô. Não tem ideia. Tem que tirar o uso manual aqui, ó. Que senão eles vão ficar entregando madeira. Manualmente aqui. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Por que que tá quebrando isso aqui? Ó. Jogou pra fazer o reparo. A temperatura aqui tá 72 graus. Teria que tá 85, né, pra vaporizar. Aqui em cima tá ok. Será que dá pra plantar de novo já o plumesquish aqui? Acho que dá. Acho que agora abaixou bem a temperatura. A placa de condição térmica faz uma baita diferença. Você não usa, deveria começar a usar. Ó, vai consertar de novo. Mano, esse cano tá com algum problema. Deixa eu desconstruir. Ó, beleza, ó. Tudo funcionando. Aqui. E aqui. Subi 10. Ok. Aí, parou. Não, parou não. E é dano por calor mesmo, ó. Que desgraça é isso? Vou trocar esse cano pra cá. Vamos ver o que acontece. Subi 10. Só acontece comigo essas coisas, viu, mano? Não, tá quebrando aqui também, ó. Deixa eu ver a tempera. Ah, ele tá saindo a 106 graus, ó. Por que que esse etanol tá saindo tão quente? A madeira tá a 107 graus. Não, não tá. Não tá, pô. A madeira tá a 32 graus, ó. E ela vem de um lugar onde não é quente. Qual a temperatura que esse cara aqui tá? Ó, a terra poluída tá saindo a 99 graus. Etanol saindo a 107. Não faz sentido, né? O etanol sair a 107. Ó, 61. 71. Deixa eu desconstruir esse cara aqui e construir de novo. Será que eles trouxeram madeira de algum lugar que tava quente já? E colocaram manualmente. Ó, aqui, ó. Tem 467 quilos de madeira aqui, ó. A 100 graus. Tá, vamos fazer de novo. Mas não adianta se a madeira tá quente, né? Ó, etanol saindo a 94 graus. Tá, aqui ele tá se juntando com outro etanol que tá um pouco mais frio. E tá conseguindo manter uma temperatura ali, ó. De 83. Não tá chegando no suficiente pra quebrar. Esse aqui não tá soltando etanol por quê? Tá guardando a entrega de madeira. Ah, droga. O autocoletor tá posicionado no lugar errado. É um pro lado. Desmonta aqui. Desmonta aqui. Desmonta aqui. O autocoletor tá errado. É aqui, ó. Agora sim, tá bem em cima da ponte aqui. Mas pior que agora ficou horrível, né? Pra colocar o... O receptáculo. Não tem nem onde pôr. Tem que mexer toda a estrutura aqui, ó. Essa ponte aqui vai ter que... Nossa senhora. Desmonta. Desmonta. E desmonta. Esse aqui da madeira. Tirar. Mudar a posição. Pra mim ele entregava no bloco da esquerda, na da direita. Aí a ponte que era aqui vai ser aqui agora. Aqui. Aqui. E aqui. Clears aqui. O cabo vai passar em linha reta por aqui. E aqui vai... Vem pra cá de novo. É isso. E aí eu posso pôr o receptáculo de novo. Que no caso é aqui, assim. Acho que isso vai resolver o problema. Consumiu toda aquela madeira? Consumiu, ó. Agora só tem madeira fria de novo. Eles vieram fazer entrega manual de madeira e tinha madeira muito quente em algum lugar. É isso que tava zoando tudo aqui. Pode plugar aqui de volta. Cortar aqui. Acho que isso resolve, né? Vamos subir 10 aqui pra resolver logo esse negócio. Pode liberar a madeira aí. Pronto. Agora ele alcança esse aqui, esse aqui e esse aqui, ó. Prontinho. Resolvido. Agora tá correto. Vamos ver quantas ovas de pacu tem disponível lá embaixo. É, ainda tem 4 ovas. E vai nascer essas daqui. Ó, nasceu agora. Eles já nascem tomando dano. Eles já nascem tomando dano. Depois colocou essa mecânica do... Do ambiente. Eu vou perder 5 quilos de... De cal. Por cascudo que não fica adulto. Mas com as incubadoras eu vou acelerar bastante o processo de cal, né? Porque eu teria que esperar 5 ciclos pra ele ficar adulto e depois esperar ainda eles morrerem. De calor. Antigamente era bem demorado. Funcionava bem. Só que era bem demorado. Agora ficou mais dinâmico, então, né? No caso, pra gerar aqui. Eu vou gerar 5 quilos assim que nascer a ova. Praticamente. Porque eles vão morrer e não vai ter pra onde ir. E antes eu tinha que esperar, acho que... 53 ciclos, eu acho, pra eles morrerem dentro do vapor. A 200 graus. Era alguma coisa... Não, 30 e poucos ciclos era. É, acho que assim agora vale mais a pena. Vamos deixar pra ver. Deixa eu ver o que tem na impressora aqui. Manda. Manda essa maçã. Ok. Mas só dar item de novo do nada, pô. Tô só aceitando. Deixa eu ver como é que ficou a pluma squash de volta. Agora sim. E a temperatura aqui embaixo? Ok. O meu etanol tá começando a sobrar. Tá vindo etanol lá de cima também. Então vamos plantar as duas fiadas agora. De pluma squash. Ó, nasceu o trigo das neves. Certo? E agora estão todos plantados no mesmo time. Agora ficou legal. É, como eu tenho água sobrando, já vamos puxar mais uma. Lembrando que o trigo das neves só vai até menos 55, tá? Plugar pra cá já. Fazer mais uma de trigo das neves aqui. Pronto. Vou deixar eles construírem, tá? Vou deixar a água chegar aqui. Esperar resfriar. Tanto que como aqui é muito frio, né? A primeira passada aqui do néctar é aqui, ó. Ele tá chegando a menos 41 nessa área. E aí vamos ver agora como é que vai se comportar esse etanol, né? Porque lá em cima... Vamos ver como é que tá esse etanol lá em cima. Me parece que tá redondinho, tá? O sistema. É, o etanol vai passando por aqui, ó. Vai trocando temperatura com isso aqui tudo. Aí tá mantendo tudo aqui relativamente frio. Só o autocoletor que não para de trabalhar aqui. Olha o tanto de... É... Então, acho que tá trazendo casca de ovo pra cá, né? Não, não tá. Então tá cheio de casca de ovo aqui no chão. Eles tão pegando manualmente. Eu posso... Levar com o trilho de madeira Essas cascas de ovo lá pra baixo. Pra eles pararem com essa tarefa de vir pegar aqui. Esse cara aqui, ele tá colhendo o quê? Esse cara tá colhendo só banha. Esse aqui é o que leva neve, né? É isso mesmo. Neve tá aqui disponível. Eu teria que fazer mais um aqui pra coletar só casca de ovo. Porque aqui tá saindo muita casca de ovo. E aí eu ainda nem fiz o viveiro de pacu, hein? Ó, só o filhote aqui dentro. Quantos pacu você acha que tem nesse buraco aqui, ó? Chuta. Eles vão acabar morrendo de fome porque não vão alcançar... Vou colocar aqui, ó. Mas não vão alcançar a comida e vão morrer de fome. Será que ainda funciona fazer uma construção aqui dentro? Deixa eu ver. Não, não funciona mais, ó. Antigamente era só você marcar a construção que eles saíam do local. Isso aqui é quando tem dois tipos de água diferentes, tá? No mesmo reservatório onde os pacus estão. Você não pode misturar os tipos de água dentro do reservatório. Senão isso aqui acontece. Eles ficam travados no mesmo lugar. Isso aqui é antigão no jogo. Até hoje ainda não foi corrigido. E vamos disponibilizar a comida pra esses bichos aqui. E fora que os pacus, né, além de tudo, eles ainda são uma fonte de terra poluída pro viveiro de cascudo. Ó, já começou a colocar cascudinho no próximo viveiro. Bom, me parece que a produção de cal... Onde tá caindo esse cal? Aqui, ó. Tá vendo? Já fica disponível aqui... O cal. E aí ele já entregue já aqui, ó. Aqui no caso eu preciso de 10 quilos de cal pra... Produção. Por que ele não entregou o cal aqui ainda? Ó, vamos ver. Ô, peraí. Onde é que você tá indo com esse cal aí, mano? É você que tá carregando ou não? Alguém passou com o cal na mão aqui. Ó, ele trazendo casca de ovo manualmente. Ou ele entregou aqui? Alguém pegou o cal e levou pra algum lugar. Acho que entregou aqui, ó. Acabei de ver subindo. É, entregou aqui, ó. 5 quilos. Mas era pra esse autocoletor aqui ter entregue. Na verdade é esse aqui, ó. Ó, 5 quilos de cal aqui no chão. Ah, tá trazendo pra cá, ó. Pra esse reservatório. É por isso. Não é pra trazer pra lugar nenhum mais cal. É, agora sim, ó. 10 quilos de cal. Já faz a produção do aço ali. E o Gabriel abraçando ovos. Especialista. Todo respeito, né? Não pode... Ó, já temos larva fumegante. O que significa que já estamos transformando diretamente dióxido de carbono em petróleo... Refinado. E essa bomba precisa sair daqui agora. Chega. Tá bom. Cara, é muita água que tinha aqui embaixo. Muita água. Um absurdo de água que tinha aqui. E isso porque tem esse lado ainda aqui pra puxar. E eu já desisti, eu acho. Ah, consegui vencer aqui, ó. A pressão aqui dentro. E tava super pressurizada. Veio tudo pra cá. 99 graus já. Já tá no limite já pra começar a vaporizar tudo em volta. É, aos pouquinhos as coisas vão se ajeitando. Já, já esses três viveiros aqui tão cheios. E eu vou tirar só esses caras daqui. Senão eles vão atrapalhar na hora que eu copiar e colar os próximos viveiros. Eu acho que eu não vou ter madeiro suficiente pra esses... Nove viveiros aqui. Mas a gente pode ver. Essa foca aqui também não tem mais nada a ver. Mas o mais importante é isso aqui, ó. Já começou automaticamente... Né, o viveiro está se retroalimentando. Plume squash voltou ao normal. Eu acredito que eu tenho etanol suficiente pra isso. Né, aqui e lá em cima, onde eu fui lá olhar aquela hora e eu não olhei. A parte das focas tá pressurizado também. O etanol bem friozinho no esquema. Depois só vamos fazer o esquema pra tirar daqui direto as cascas de ovo, né. Casca de ovo também é uma boa fonte de cal. Mas principalmente as que vêm do pacu. Porque é fácil obter, né. Casca de ovo do pacu. Aqui é muito forte, né. Muito forte. Vamos ver o que tem na impressora. Já estamos quase... Opa, mais pacu. Aceito. Pode cair no viveiro aí. Vou só copiar e colar. Ó, tá vendo? Eles não saem mais do local onde eles estão travados. Antigamente eles pelo menos saiam. Agora não sai mais não. Provavelmente tem que colocar um bloco sólido ali, alguma coisa. Vamos ver qual que é a chance de botar ovo de larva fumegante. 66% e subindo, né. Quanto mais alta a temperatura, maior a chance. Ou não, a temperatura vai subindo. A chance vai subindo conforme a temperatura corporal. Acho que é isso. Tá em 66% porque tá em 149 graus. Temperatura corporal. E 250 graus é um bom range, né. Porque a temperatura aqui dentro, tecnicamente, não é pra passar de 200. O que eu poderia fazer nessa parte do petróleo aqui, pra tornar mais rápido, era trazer as duas bombas pra cá, né. Trazer essas duas bombas de aço pra cá. Assim. Por que isso? Porque aí seria diretamente da saída daqui, viria pra cá. E essa outra aqui continuaria travando o petróleo ali dentro. Só precisa desligar uma na outra aqui, ó. Então eu corto esse cano aqui. Essa bomba eu ligo aqui. E essa outra bomba eu ligo aqui. Essa daqui... Ela entra com prioridade pra cá. Eles vão construir nessa altura? Um, dois, três. Não constrói. Tem que ser um pra cima ainda. Aqui, ó. Manca fora isso aqui. E essa outra aqui. Ela vem por aqui. E entra aqui, ó. O ideal era com prioridade também, né. Então, mudar essa ponte pra cá. Assim. E essa outra ponte sai fora. Aí, ó. Aqui e aqui. Desconecta aqui. Desconecta aqui. Energia já tem. Vamos cobrir. Ela é só puxar em petróleo. Dessa forma o giro fica constante. Só não posso esquecer de colocar uma automação pra não zerar, né. Completamente o petróleo aqui. Mas, de qualquer maneira, ele não conseguiria puxar daqui. Ficaria travado. Ficaria no vácuo aqui dentro. É, Marcelo. Se você não ligar a eletricidade, vai ficar difícil. Assim, ó. Dessa forma. Aí não para mais agora. O retorno do petróleo. Até mesmo que os buffers aqui esvaziaram, né. Ó. Só sobrou uma ova de pacu. Pacu não. De cascudo. Parece que o sistema tá finalizado, tá. Do pacu. Parece que finalizou. Esses aqui que estão machucados. Eles ainda não foram escovados, eu acho. Quantas criaturas tem aqui dentro? Oito. Beleza. Aí, quem for fazer a escovação neles aqui, já vai curar eles já. E eles vão perder esses ferimentos. Ó, aqui ó. Ficou mais um adulto aqui em cima. Beleza, ó. É pacu. Pacu não. Cascudo nos três viveiros. Já tem cascudo lá em cima também. Então, eu acho que por enquanto a gente não vai conseguir manter mais do que isso. A gente precisa de mais madeira. E para fazer essa quantidade boa de madeira, eu preciso fazer o viveiro da Flux. É que eu cancelei de fazer aqui. Por conta da pressão. E aí, agora, de fato, eu acho que chegou o momento da gente... Deixa eu ver. Essa água aqui, ela tem que entrar no sistema lá de filtragem. Esse etanol aqui, ele já teria que estar descendo junto com esse outro etanol aqui, ó. Lá para a plantação de pluma squash. Mano, como ficou apelão o etanol no jogo, né? Ninguém dava nada para o etanol. Vamos ver se eu consigo secar isso aqui. Para começar a dar uma direção para essas águas erradas. Porque eu tenho que bombear essa água aqui para o sistema de filtragem. Eita, eu estava... Ó, só para vocês verem como é que é, ó. Eu estava com 264 toneladas de areia. Já estou com 180 toneladas. Areia infinita, tá? No jogo, para quem não sabe, a areia infinita é que ela entra dentro do loop da rocha ígnea, né? Do vulcão, certo? Produz rocha ígnea infinita através do magma. E aí, aqui nesse cara aqui, ó. No esmagador de rocha, você tem a receita de quebrar qualquer tipo de pedra no jogo em areia, ó. Granita em areia, rocha ígnea em areia, obsidiana em areia, arenita em areia. E é 50%, é 100% da massa. 50%, maluco. É 100% da massa. 50% é nos minérios, né? É, nos minérios é 50%. Metade vira refinado e a outra metade vira areia. Tá ótimo, galera. É isso. Vamos ver o que tem na impressora. Vamos lá. Um esplêndido para finalizar o episódio lá em cima. É. É, tá bom. Porcaria aí. Expensa. É isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Está entrando elemento errado aqui. Por quê? Por que entraria elemento errado? Não faço ideia. Ó, já começou aqui a funcionar. O plano era esse. Aí, está vendo? A prioridade agora. Eu poderia colocar até 3 bombas aqui, viu? É verdade. E sabe o que eu tinha que começar a fazer também? Já começar a fazer a parte das turbinas desse lado aqui, ó. Porque o vapor aqui já está para produzir 100% já. Deixa eu secar esse néctar inteiro. Que ficou aqui. Essa bomba aqui eu não preciso mais dela. Desmonto isso aqui. Que aí no próximo episódio a gente vai montar esse lado aqui das turbinas. Eu estou esperando o vapor empurrar cada vez mais esses gases aqui para cima, viu? Para depois eu só deletar eles de uma vez. Essa é a minha ideia aqui. Ó, deu temperatura corporal nessa pluma squash aqui, ó. E nessa aqui também. Posso liberar o trigo das neves. Deixa eu ver. Posso. Então, aí agora, com essa quantidade boa aqui de trigo das neves, a gente pode plantar a pimenta coquinho e destruir na produção de calorias fazendo pão apimentado. No geral, pão apimentado, né? Mas tem uma série de receitas que a gente pode largar o braço. Temos o pão apimentado. Qual que é o outro mesmo? A torta de fruta precisa de largar fruta. Hamburgo congelante é... É overkill. Não faz nem sentido. Tem a chapa mista também, que é ótima. Que a gente tem em pacu já. Isso aqui dá para fazer uma quantidade absurda também de calorias. Mas, basicamente, é o pão apimentado, tá? Com esse cara aqui. Esse cara é muito roubado, muito forte. Mano, ele dá mais 16 de moral. 4 mil calorias cada um. É simples de fazer. É 10 grãos do trigo das neves e uma pimenta coquinho. É completamente desbalanceado. Só que ele estraga rápido, né? Então, se eu não tiver uma geladeira infinita, você pode ter problemas nessa produção aí. Bom, beleza. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Já garantimos ali nossas produções. E aqui... Acho que acabou a água, né? É porque eu não criei buffer, né? Tá vendo porque tem que ter buffer? Vou fazer diferente aqui, ó. Vou puxar esse cano para cá. E para cá. Assim. E aí eu corto aqui. Corto aqui. Não é para esvaziar, não. É para cortar. Corto aqui. Corto aqui. Aí, beleza. Essa aí é a melhora. Calma que já vai voltar a madeira. Bom, é isso. Era só para fazer o buffer, mano. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.